Então pessoal, canal Rafael Andrade trazendo mais uma dica para vocês sobre quanto de ração, quanto de alimento você deve dar por dia para sua ave Essas aqui são galinhas caipiras raiz Vou apresentar para vocês carijó Aqui temos a chitãozinha do lado dela A dali é a mirradinha O galináceo A em pé é a chica A daqui é a Mary Lou E temos a mais nova integrante, a branquinha Então para aves até 2,5 kg Você pode dar a média de 120 gramas de ração por dia No caso aqui, nós damos ração papoedeira, misturamos com fubá Para elas Se eu for dar só no coxo delas, só a ração, seria 120 gramas Por ave Mas como no caso aqui é um sistema caipira, vocês podem ver, temos o milho Temos a folha de bananeira, temos capim Então vamos supor, se eu vou dar milho Então eu dou, aqui no total, 360 gramas de milho, 360 de ração Não, se eu vou incluir mais alguma coisa, eu vou reduzir da quantidade diária Independente do que você for dar, você reduz essas 120 gramas por ave Você pega 120, multiplica pelo seu número de aves Aí dá o total de ração por dia para o seu galinheiro Se você for dar milho, você dá metade de milho, metade de ração Se for dar outro grão, metade disso, metade daquilo E você tem por dia a quantidade de ração, de alimento que a sua ave precisa Para aves de até 2,5 kg E você tem por dia a quantidade de ração, de alimento que a sua ave precisa